Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui para gravar o meu natal e desculpem a minha voz e alguns focos que vão, que estão vendo né, porque já, porque já já vai dar 8 horas né, então já vai deixando o seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal, então bora lá. Galerinha, eu estou aqui com uma pessoa que é muito pedida para ter um canal, Roberta Ferro. Oi galerinha, galerinha vocês pedem muito para mim manter um canal, se inscreve para a gente chegar a 1 milhão de inscritos. Muito obrigada pelos 900 mil inscritos, eu estou muito, muito feliz, eu quero agradecer muito por vocês, um super beijo, adoro tanto de vocês e muito obrigada por chegar até essa marca. E olha quem está vindo aqui, é ele mesmo, o super beijo. E galera, esse ano de natal não vai ser uma decoração tipo tcham, vai ser uma simplesinha né mãe? Olha, vou gravar aqui para você. No natal a gente sempre passa na casa da minha avó, em todos os anos a gente sempre passou aqui na casa dela, e lá é a casa da minha avó, e aqui é uma parte de fora, junto com a piscina. Agora a gente vai mostrar um pouquinho, tá simplesinha, mas tá feito com muito carinho e amor, só para comemorar o aniversário de Jesus, que eu já vejo. Ei você, comenta aqui embaixo nos comentários, onde você passa o seu natal, comenta aqui que eu quero muito saber, se você passa na casa da sua avó, se você passa na sua casa, na casa de um tio, de um primo, comenta aqui tudo que eu quero saber. E galerinha, o vídeo de hoje é passando o natal comigo, ainda são, são ou vai dar 8 horas da noite, né, mas eu vou mostrar tudinho para vocês, mas vocês vão falar, Duda você vai passar o natal com essa roupa de chinelo, com blusinha de ficar em casa e short de ficar em casa? Não galerinha, eu ainda não me arrumei para o natal, então vocês vão ver eu me arrumando qual look eu vou usar, tá bom? Mas eu quis gravar tudinho para mostrar para vocês e para vocês passarem o natal junto comigo. Galerinha, tá simplesinha, mas tá feito com muito amor e carinho, só para comemorar o aniversário de Jesus. E uma coisa galerinha, se você não ganhar presente, não... Galerinha, se você não ganhar presente do Papai Noel, não se preocupe, porque você tem que lembrar o real significado, que é o aniversário de Jesus Cristo, tá bom? Então, sempre lembre desse significado, significado não é Papai Noel e presentes, é o aniversário de Jesus Cristo, então não se esqueçam disso, tá bom? É, tem muita criança, não é a gente que é criança, sempre gosta de ganhar um presentinho, alguma coisa assim, mas não fica triste se você não ganhar, Porque você também não pode esquecer o real significado, então sempre lembre, se você não ganhar, você fala, Ai, mas hoje é aniversário de Jesus, eu só tenho que agradecer a ele, então sempre lembre desse significado. Bom, galerinha, desculpem a minha voz, que eu tô rouca, né? Mas, tudo bem, aqui tem algumas coisinhas, essa é a mesa onde a gente vai colocar as comidas, aqui é a mesinha, onde a gente senta. Olha, essa foi uma mágica, eu posso mostrar? Pode. Vocês estão vendo que ela tá acesa? Peraí, é tão difícil. Isso é muito legal de fazer, gente. Aqui tem um boninho de enfeite, a árvore de Natal, tchau, tchau. O som, que a gente adora, uma música bem alta. Sim. E aqui tem o peitinho de Papai Noel. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. E aqui é a piscina. E a piscina, a gente sacou 100 potinhos de corante verde pra ela ficar verde pra esse tal Natal. Como tinha vermelho, a gente botou verde mesmo. Mentira, ela tá verde. Ela tá verde por causa da chuva, galerinha. Sim, ela tá verde por causa da chuva. Antes ela tava azulzinha. É. Então, ó, essa vai ser a nossa mesinha de Natal, da nossa peixinha, que tem muito amor, muita união, a família toda reunida e muita bagunça, né, Duda? Muita comida. Então daqui a pouco a gente volta. Gente, comentem aqui o que vocês mais gostam da cia de Natal. Hum, é. Eu não gosto quase nada. Tem muita coisinha. Mas comentem aqui. Galerinha, na hora que eu for me vestir, eu vou mostrar pra vocês. Galerinha, agora a gente tá aqui na casa do meu tio e a gente vai tomar banho. Então, vamos lá. E depois que eu sair do banho, eu vou mostrar a roupinha que eu vou usar. Então, aguardem aí. Fiquem curiosas com o meu look. Beijo. Esse é o meu look. E aí, gostaram? Agora eu vou gravar um pouquinho lá embaixo pra vocês. Galerinha, então, agora... Esse é o meu look. E agora a gente já começou. E a gente já começou a colocar as coisas aqui na mesa, olha. Tem um monte de coisa. Gente, tem muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo. E quando chegar bem pertinho de meia-noite, eu vou gravar pra vocês. Galerinha, agora a gente tá jantando e eu como baratinha palha, baratinha palha, peitinho do frango e arroz. Só isso que a Duda come da meia. Não, vem com a paz. Não, vem com a paz. Não, vem com a paz. Não come, tio. Então, agora eu vou comer. E daqui a pouco quando estiver pertinho de meia-noite, eu vou voltar a gravar. Beijo. Galerinha, eu... Meia-noite? Gente, é Natal. O que você deseja de a galerinha? Feliz Natal. Que papai te abençoe. Seis. Então, galerinha, eu ganhei a primeira vez da Camille, do canal Camille Ferrão, que tá aqui em cima de casa, na descrição do vídeo. E da Maria. Vem cá, Maria. Vem cá, as duas. Vai. Ou não. Ó, Camille... Ela aparece mesmo. A Camille e a Maria. E a Maria, aquela ali que tá com o Pietro, olha. Tá com a fumaça, galerinha. Tá com a fumaça, galerinha. Agora eu vou mostrar a primeira da Maria. Não, depois você já mostra os presentes, amanhã. Só? Só amanhã. Vamos deixar a galerinha toda curiosa. E eu também. E agora, o que a gente faz? Será que a Parola apareceu por aqui? Sim. Eu não escutei barulho, não escutei nada. A Duda vai dar uma geral pelo quintal pra ver se o Papai Noel apareceu por aqui, gente. É. Eu acho que o Papai Noel... Será que o Papai Noel trouxe algum presente, Duda? Mas, galerinha e a Maria, a gente tem conversado. E se eu não tenho esse presente, é pra eu não ficar triste. O que foi? O que foi? O que foi, filha? Você ganhou um presente? O Papai Noel apareceu, amor? Ixi, cadê? De Papai Noel pro Eduardo Ferrão. O que você pediu pro Papai Noel primeiro? Eu tinha pedido uma bicicleta. Uma bicicleta? E o que? Rasguei a cartinha. Mas conta a história antes de você abrir. Hoje a Duda acordou um pouquinho triste. Por quê? Eu não tinha, porque eu vi a cartinha e ela tava continuando lá no lugar. Porque a Duda sempre vai, todo ano faz uma cartinha pro Papai Noel e a cartinha sempre some. A gente acha que é o Papai Noel que vai buscar a cartinha e esse ano ele não pegou a cartinha da Duda. Esse ano ele não apareceu pra pegar e a Duda ficou muito nervosa de manhã. E o que que nós conversamos? A gente conversou que se o Papai Noel não vinha me dar presente, pra eu não ficar triste. Porque eu tinha que lembrar o significado que é a liberdade de Jesus e eu tô muito feliz. E que todo ano você ganha presente, não é? E que tem um monte de criança pra ganhar também. Sim. Gente, no ano passado ele deixou ali na varanda da minha avó. Por isso que você já foi pra dentro de casa, né? Eu fui aqui pra dentro de casa, porque eu falei, ah, mas eu acho que ele não vai deixar ele naquele mesmo lugar. Então eu fui aqui pra dentro de casa, mas eu não sabia onde ia estar. E o que que será que ele trouxe? E eu olhei em tudo quanto é tanto, eu olhei em uma varanda. O que que você acha que o Papai Noel trouxe pra você? Por aqui é uma bicicleta. Uma bicicleta? A Camila me olhando. Ai, Duda. Mentira! Mentira! Por quê, amor? É a sua bicicleta que você pediu pra ele, filha? Caraca! Esse Papai Noel é muito legal, hein? Duda! Eu pedi uma hora vinte e plantio. O que que a gente traz uma hora vinte e plantio? Nossa, filha! E agora você vai ter que andar. Você consegue andar? Consigo. E, gente, eu dei duas opções. Eu fiz uma cartinha com vocês, mas aí foi passando um tempinho e eu refiz outra. Foi uma bicicleta. Eu não botei a hora vinte, a hora vinte infantil, a hora dezesseis, não. Eu só botei uma bicicleta e coloquei uma máscara de piscina. E eu, tipo, eu queria muito, 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 muito mais de bicicleta. Porque eu tenho uma rosa, mas ela é muito pequena, já tenho ela muito tempo. E aí eu aprendi a andar, me lancei rodinhas e eu pedi pro Papai Noel. E, gente, ela tem até coisinha, olha, pra deixar parada. Descanso. E você gostou da cor? A sua era rosa, agora ele trouxe uma roxa. Gente, essa é de cor tão linda. Vou tirar. Levanta o descanso, filha. Como é que eu faço? Isso, tira o plástico, isso. Ai, eu não acredito que eu faço. Deixa eu te ajudar, peraí. E fala pro seu pai que você conseguiu, que o Papai Noel trouxe. Vai, levou com a bicicleta. Mas não vai dar, peraí. Vai, peraí, peraí. Volta aqui. Eu vou chamar ele. Vai. E a mão daqui, ó. Tá aberta aqui? Ah, já foi. Vai, sobe. Você consegue andando? A minha bicicleta não perde. Eu perdi. Caraca, todo mundo é uma emoção diferente. Pai, eu me lamentava também um negócio de pão. Mentira. Aham. Aonde? Eu já fui ladrando pra cá, ele deixou ali fora. Aí eu falei, esse anônimo vai deixar lá fora, por isso que eu vou deixar lá fora. Oi. Você também ganhou presente do Papai Noel, tia. O que o Papai Noel te deu? Um capitão... Qual o nome dele? Fala aqui pra tia. É o quê? Capitão América. O Capitão América faz assim. Quem trouxe pra você o Papai Noel? Consegue andar? Que lindo! Cadê? Quero ver você andando, Duda. Tico! Deixa eu ver aqui. Tico? Tico, vai pro canto que é perigoso, Tico. Vem pro Tico, Tico. Vem. Consegue? Não, vem pra cá comigo. Vai, porque a Duda é perigosa no volante. Quer, Duda? Vem com medo. Vai! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, conseguiu. É, ganhei a bicicleta. Você tá feliz? Muito! Então, viu? Galerinha, eu consegui ganhar a minha bicicleta. Eu pedi uma infantil. E, gente, eu amo muito, muito, muito. Tem cestinha. E ela é roxa com branca e um rosa, assim. Viu como vale a pena você acreditar em fazer uma cartinha pro Papai Noel? Olha aqui, eu recebi a minha bicicleta, que eu pedi muito pra ele. Gente, em todas as cartinhas que eu fiz, em primeiro, sempre tinha bicicleta. Porque eu queria muito, 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 muito uma bicicleta. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê aí seu like, se inscreva no meu canal. Tchau! Ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais, que ficam no início do vídeo. E na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês, mas, gente, tchau! Até os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo nos comentários qual presente o Papai Noel te deu. E qual presente você ganhou, tá? Comenta aqui, que eu quero muito saber. Tchau, tchau! Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!